A Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens ontem à noite em Vargem, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de roubo de veículos de carga. Os homens foram parados quando passavam pela rodovia Fernão Dias. Durante fiscalização no caminhão, foi encontrada uma pistola 9mm de uso restrito das Forças Armadas. A arma estava carregada, ainda foram localizadas algemas, coletes refletivos e cinco celulares. Os três homens foram presos e vão ser investigados para saber se tem ligação com roubos a veículos cometidos no sul de Minas Gerais.